E fala galera, beleza? Sou o Damas, tô aqui com vocês para mais um vídeo E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou ensinar vocês a como ativar o gravador de tela aqui no seu iPhone Quando você baixar aqui essa aba, já vai aparecer aqui, pessoal, o gravador de tela Então fica ligado até o final do vídeo, aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal E vamos lá, pessoal, para o passo a passo Bom, pessoal, aqui eu vou entrar em ajustes Vou voltar aqui Quando você entrar em ajustes, pessoal, ele vai carregar essa tela inicial E nessa tela inicial aqui, pessoal, nós vamos descer aqui um pouco e vamos aqui em central de controle Selecionei central de controle Aqui, pessoal, aqui vocês podem ver acesso a apps Esses aqui são os controles incluídos São os que estão lá E aqui, pessoal, vamos procurar por gravação de tela Vocês podem ver, ele está verdinho, eu vou selecionar Selecionei, vocês podem ver, ele já subiu aqui E quando ele sobe, pessoal, quer dizer que ele está ativo Aqui você já pode começar a gravar a sua tela Você vai clicar 3, 2, 1 Já começou aqui a gravar a tela Quando ele está gravando, pessoal, aparece aqui Essa bolinha aqui laranja E lembrando que ele só vai parar quando você clicar aqui E parar E caso você queira gravar a sua voz Você vai fazer o seguinte Você vai selecionar, clicar e segurar Que o microfone vai estar desativado E vai gravar apenas o áudio interno Se você quer gravar a sua voz Você vai clicar com o microfone Até aparecer aqui o nome Microfone ativado Agora você pode gravar E ele vai gravar aí É a sua voz Bom, pessoal, essa é a dica que eu tinha pra vocês hoje Se você gostou, aproveita e deixa seu like Se inscreve no canal E eu vou ficando por aqui E tchau, tchau